A resenha de hoje é muito especial pra mim. Esse livro, além de me fazer pensar muito sobre a minha própria identidade, também fez com que eu e meu esposo dessemos o passo que faltava para a adoção de filhos. O ano ainda não acabou, mas eu creio que posso dizer sem medo de errar que esse foi o melhor livro que eu li em 2020. Eu sei que eu já disse isso outras vezes aqui, em resenha de outras obras, porém é um grande clichê, mas também uma grande verdade. A resenha de hoje é de um livro tão maravilhoso que eu preferia não fazer resenha, eu preferia ler o livro pra vocês de capa a capa. Como isso não é possível, vou comentar com vocês as partes que mais me chamaram a atenção e também algumas reflexões que eu fiz no decorrer da leitura. Para o próprio bem de vocês, eu espero mesmo de todo o coração que vocês comprem essa obra e leiam, porque eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Bom, o livro Adoção, sua extrema prioridade para famílias e igrejas cristãs, foi publicado pela editora Monergismo, escrito por Rússio Moore. O livro é dividido em nove capítulos e ao longo de toda a leitura vocês verão muitas, 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 muitas referências bíblicas. Inclusive, eu peço que vocês fiquem atentos nessa resenha de hoje, porque eu vou colocar aqui escrito no vídeo algumas referências bíblicas e se vocês tiverem curiosidade, depois podem voltar o vídeo e ir parando pra conferir cada referência. Antes de tudo, eu preciso dizer que esse livro não é um guia para quem quer adotar filhos. Na verdade, ele é muito mais que isso. É um livro que vai te ensinar o que é a adoção na perspectiva bíblica. Ou seja, ele vai falar sobre a adoção de filhos aqui nessa terra, mas ele também vai falar sobre evangelho, porque aqui você vai perceber que as duas coisas são inseparáveis. Então, se você é cristão e a adoção de filhos nem passa pela sua cabeça, não feche esse vídeo, porque hoje eu não vou falar só sobre adotar filhos, mas eu vou falar também sobre como Deus te adotou como filho. Bom, pra que vocês tenham uma melhor compreensão da obra, eu quero começar falando um pouquinho sobre o autor. Moore é um teólogo americano da Igreja Batista, casado com Maria e pai de cinco filhos, que são eles, Taylor, Samuel, Jonan, Benjamin e Timont. Antes da chegada dos filhos, Moore e a esposa enfrentaram três abortos espontâneos. E, como é normal nesse tipo de situação, acabaram ficando com muito medo de não conseguir ter filhos. Após um dos abortos, Moore chegou a comentar com a sua esposa que a pior coisa que ele podia imaginar na vida era ficar velho e solitário, velho e sem filhos. Pra Maria, essa fala dele trouxe muito peso. Era como se Moore tivesse dito que se arrependia de casar com ela. Ela tinha a sensação de que o seu corpo era seu próprio inimigo. Mas agora, depois que ele disse isso, ela tinha a impressão de que o corpo dela também era inimigo do seu marido. Eu me identifiquei muito com esse medo, com essa culpa e dor que Maria sentia. Porque eu também passo por isso. As mulheres cristãs que estão enfrentando esse momento de espera, de tentativas sem sucesso, de perdas, precisam tomar muito cuidado pra não cair nos pecados do descontentamento, no pecado da inveja e, pior, da idolatria. Se você tá passando por essa situação, eu diria pra você manter três coisas em mente. Primeiro, a gente tem que ter em mente de que não somos nós mesmas que temos o poder de gerar vidas. A gente faz a nossa parte no que diz respeito a ir ao médico, a cuidar da nossa alimentação, fazer atividade física, mas nada disso tem o poder de gerar vida em si mesmo. É Deus quem dá a vida e a gente sempre tem que ter isso em mente. Segundo, não somos menos dignas como esposas se não conseguimos gerar filhos ao nosso marido. Lembrem-se que quando nos casamos, nós nos tornamos uma só carne. Por isso, não existe isso de o problema está em mim ou o problema está nele. Se estamos enfrentando a infertilidade, precisamos pensar nisso como casal e não colocando todo o peso sobre um ou sobre o outro. E terceiro, ter filhos não é um direito nosso e Deus não está sendo injusto por não permitir que nós tenhamos filhos quando queremos. Deus é o dono da vida, inclusive da nossa, e Ele tem um propósito em tudo, até nessa infertilidade. Quem somos nós para exigir que Deus faça o que queremos e quando queremos? Mas, voltando para a história de Moore, ele dizia que até pretendia adotar filhos, mas ele pensava como eu também pensava e acredito que muita gente pensa assim. Eu pretendo adotar filhos, mas eu gostaria que o meu primeiro filho fosse meu. Ao longo do livro, vamos vendo como Moore se arrepende desse pensamento. E eu também me arrependo muito. ele vai dizer que essa fala é diabólica, porque quando eu digo que eu quero que o meu primeiro filho seja meu, o que na verdade eu estou dizendo, talvez até sem perceber, é que o filho que eu vou receber através da adoção, não é de fato meu. Isso revela muito sobre como nós enxergamos a adoção. Muitas pessoas veem a adoção como uma espécie de paternidade de segunda classe, como se os pais adotivos fossem babás em longo prazo, mas que nunca fossem pais de verdade. É por isso que casais que lutam com o problema da infertilidade anos e anos, acabam preferindo se submeter a tecnologias de reprodução caríssimas e problemáticas do ponto de vista moral, do que olhar para a adoção como uma alternativa linda, que veio do próprio Deus para nós. É por isso que muitos pais que entram com o processo de adoção, e isso também aconteceu comigo, geralmente escutam. Mas vocês vão continuar tentando ter seus próprios filhos? É por isso também que muitos pais que já concluíram o processo de adoção, geralmente escutam. Você conhece os pais verdadeiros deles? Também é por isso, e esse é o caso do autor, que pais adotivos que adotaram duas crianças de uma vez, geralmente escutam. Mas eles são irmãos mesmo? Essas perguntas deixam claro que as pessoas não consideram os pais adotivos como pais verdadeiros, e não consideram como irmãos verdadeiros aqueles que não possuem laços de sangue. Essas perguntas são basicamente as mesmas que Paulo recebeu na igreja do primeiro século. quando alguns judeus cristãos queriam confirmar se os gentios que estavam confessando a fé em Cristo eram circuncidados, porque naquela época a circuncisão era que representava se uma pessoa fazia ou não parte da família de Deus. Já no nosso contexto aqui, é o sangue. E aí entramos em uma das coisas que o autor faz maravilhosamente nesse livro, que é explicar o que é a adoção. Nas palavras dele, a adoção é o evangelho. Nesse sentido, a adoção nos diz quem somos como filhos do Pai. A adoção como evangelho fala de nossa identidade, herança e missão como filhos de Deus. A adoção também é definida como missão. Nesse sentido, a adoção nos diz qual é o nosso propósito nessa era, como povo de Cristo. A adoção como missão estimula nossa união com Cristo na defesa dos indefesos e abandonados. Logo que você observa atentamente a verdade de um aspecto, depara-se de pronto com a verdade do outro e vice-versa. Isso acontece porque o evangelho é assim. Jesus nos reconcilia com Deus e um com os outros. Quando amamos o nosso Deus, amamos o nosso próximo. Quando amamos o nosso próximo, amamos o nosso Deus. Acreditamos em Jesus quanto às coisas celestiais, a nossa adoção em Cristo. E então, seguimos nas coisas terrenas, a adoção de filhos. Sem o aspecto teológico, a ênfase na adoção muito facilmente é vista como simples caridade. Sem o aspecto de missão, a doutrina da adoção muito facilmente é vista como simples metáfora. Acredito que esse trecho resume praticamente toda a centralidade da obra. Precisamos falar de adoção nos aspectos teológicos, mas também nos aspectos de missão. Quando falamos da doutrina da adoção, ou seja, quando afirmamos que nós fomos adotados por Deus como filhos, isso significa que nós somos de fato filhos de Deus, que há de fato uma herança para nós e que existe de fato uma missão para nós nessa terra. Da mesma forma, quando falamos da adoção de filhos, devemos considerar que isso é parte da nossa missão nessa terra como cristãos. A adoção de órfãos não pode ser vista como boa ação, porque da mesma forma que nós devemos entender que nós somos sim filhos legítimos de Deus, o nosso filho que foi adotado também precisa entender que ele é sim nosso filho legítimo. Que assim como deixamos a nossa descendência natural de filhos da ira para nos tornarmos parte da família de Deus, o nosso filho que veio através da adoção, ele também deixa a sua descendência natural para se tornar parte da nossa família. Se antes o que ligava essa criança aos seus familiares era o gene, agora é o Gênesis. Assim como acontece com todos nós cristãos, não é mesmo? Quando as pessoas decidem adotar com essa mentalidade secularizada e antibíblica de adoção, geralmente dá problema. Tanto para quem adota quanto para a criança. A pessoa que adota com essa ideia de fazer caridade, de ajudar a criança, geralmente espera que a sua boa ação seja valorizada, seja reconhecida. Quando a pessoa já tem filhos biológicos, geralmente compara os filhos biológicos com a criança que foi adotada. E pior ainda, em vários casos eu tenho visto que algumas mães, alguns pais, optam por devolver a criança que foi adotada quando ela começa a dar problemas, problemas de criança normal, né? Dá muito trabalho ou é muito desobediente a criança ou mente, enfim, problemas que qualquer criança poderia apresentar. E aí, esses pais acabam optando por devolver a criança. E com certeza, esse tipo de adoção não é bíblico. Aqui no livro, no terceiro capítulo, nós vemos um grande exemplo de adoção bíblica. O capítulo se chama José de Nazaré versus controle de natalidade. Inclusive, uma coisa que eu achei bem curioso aqui, que o autor nos faz refletir. nós sempre lembramos de Maria, né? A servo fiel e obediente a Deus, mas geralmente nós nos esquecemos de José, o servo igualmente fiel e obediente a Deus. José não era pai biológico de Jesus, ele não tinha o mesmo sangue que Jesus, mas ele era, de fato, pai de Jesus, como vemos lá na árvore genealógica traçada em Mateus. E ele foi um ótimo pai. José foi um pai como manda as escrituras, provedor, protetor, corajoso. ele era o cabeça de sua casa e era submisso a Deus. Em Mateus, nós vemos que Jesus nasceu em um contexto de guerra. Herodes sentiu que a sua tirania estava ameaçada com a chegada do ungido da promessa. Então, ele mandou matar os meninos de até dois anos da região de Belém. Inclusive, reproduzindo o que já tinha acontecido milhares de anos antes, quando o faraó também se sentiu ameaçado pelos descendentes de Abraão e também mandou matar os bebês. Foi José que levou Maria e Jesus para o Egito, salvando Jesus do controle de natalidade promovido por Herodes. Quando adulto, Jesus foi levado para o deserto e lá, ele citou várias vezes Deuteronômio como respostas investidas do diabo. Pode ser que Jesus tenha aprendido essas passagens com seu pai, José. Inclusive, até a profissão do seu pai de marceneiro, Jesus seguiu. Nas palavras do autor, José é único em certo sentido. Ele foi chamado a sustentar e proteger o Cristo de Deus. Mas, em outros sentidos, José nada tem de único. Todos nós, como seguidores de Cristo, somos chamados a proteger as crianças e protegê-las não significa simplesmente salvar as suas vidas, embora certamente signifique isso. Ou suprir as suas necessidades materiais, embora, mais uma vez, também inclua esse significado. os governos têm o chamado de proteger os inocentes e punir os malfeitores, como dizem em Romanos 13, do 1 ao 5. Razão pelo qual deveríamos trabalhar para declarar o aborto ilegal, o infanticídio, o abuso de crianças e outras ameaças sofridas por elas. Governos e organizações privadas podem desempenhar um papel no suprimento e alívio econômico aos pobres, motivo pelo qual os cristãos têm uma parte importante em questões como as de política do divórcio, leis trabalhistas e reformas da assistência social. Entretanto, retratar a paternidade de Deus significa mais que esses procedimentos. A paternidade dele é pessoal, familiar. Proteger filhos significa reduzir a maldição da falta de um pai, visto que está em nosso poder fazê-lo. Bom, graças a Deus o autor entendeu o conceito bíblico de adoção e nós aqui de casa também. O autor e a esposa adotaram Benjamin e Timothy e depois tiveram mais três filhos. Aqui em casa nós também já entramos com a papelada da adoção e estamos ansiosos, aguardando em Deus para que ele abra as portas e que em breve nós possamos conhecer os nossos filhos, aqueles filhos que serão parte da nossa família e que chegarão até nós através da adoção. mas pode ser que você tenha ouvido tudo o que eu disse e ainda assim não pense em adotar filhos e talvez você esteja se perguntando mas Marcela então você está querendo dizer que já que a adoção e evangelho caminham juntos que todo cristão precisa obrigatoriamente adotar filhos? Não, não é isso que estou dizendo até porque se todos os cristãos quisessem adotar nem teria crianças disponíveis para todos os cristãos. o número de crianças disponíveis para adoção é bem menor do que a maioria das pessoas pensam. Nem todos nós cristãos vamos adotar mas todos nós temos um compromisso com a adoção seja através de ajuda financeira ou espiritual para outros casais cristãos que querem adotar seja promovendo e ensinando sobre a adoção nas nossas igrejas. Nas palavras do autor quando adotamos e quando encorajamos uma cultura de adoção em nossas igrejas e comunidades estamos retratando um aspecto que é verdadeiro sobre o nosso Deus nós como Jesus vemos o que o nosso pai está fazendo e fazemos o mesmo e o que o nosso pai está fazendo como é revelado é lutar pelos órfãos fazendo deles filhos e filhas. Bom, como eu disse no início esse livro é muito denso se eu pudesse eu faria uma resenha para cada capítulo mas como eu já vi que vocês não gostam desse tipo de resenha vocês preferem que eu compile todas as informações em um único vídeo eu tentei fazer essa abordagem aqui colocando o máximo de informações as informações que mais me chamaram atenção mas com muita dor no coração porque eu sei que ficou muita coisa de fora então eu recomendo mesmo que vocês comprem essa obra e leiam principalmente especialmente se você é cristão eu acredito que é uma leitura obrigatória para todo cristão todo cristão precisa entender que ele foi adotado por Deus e que hoje ele tem um lugar na família de Deus que ele faz parte da família da aliança eu acredito que entender isso é fantástico assim te dá uma nova perspectiva de todas as coisas então recomendo muitíssimo mesmo se você se interessou como sempre vocês já sabem que eu sempre deixo o link aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário e não esquece de compartilhar com outras pessoas esse vídeo para que ele alcance mais relevância para que ele ganhe mais visualizações e assim a gente possa levar essa mensagem para outras pessoas também quem sabe pessoas que estão pensando em adotar e se veem um pouco perdida ali dentre as inúmeras informações seculares que a gente tem hoje sobre adoção e também vou pedir para você deixar aqui no comentário se você já ouviu falar da doutrina da adoção se você já estudou isso com seu pastor se você já ouviu alguma pregação sobre isso enfim essa é a doutrina que eu mais gosto de estudar mais gosto de me aprofundar eu acho que foi a que mais me tocou mais me chamou atenção quando eu fiz o discipulado com o meu pastor enfim então deixe aí o seu comentário no mais é isso a gente se vê no próximo vídeo um grande beijo um grande beijo um grande beijo um grande beijo um grande beijo